Hoje estamos de volta no PVP e dessa vez a gente trouxe ele, Mewtwo. Rapaziada, no último episódio a gente montou um time muito bolado com Giratina, Welmer, Welmer, a gente ainda não aprendeu a falar o nome dele, e também com o Nidoqueen. Só que a gente teve um pequeno problema, a gente descobriu que pokémons do tipo lutador podiam facilmente detonar o nosso Welmer, então a gente decidiu fazer algo diferente. Então eu coloquei o Mewtwo. O Mewtwo, rapaziada, ele é um pokémon do tipo psíquico e faz com que ele tenha muita vantagem contra pokémons do tipo lutador. E agora a gente está enfrentando um problema, Arcanine. Apesar de não ser um pokémon que aparece muito no PVP, o Arcanine eu já vi ele sendo usado. E ele tem um pequeno porém, rapaziada, ele tem ataque do tipo elétrico, e esse cara provavelmente acha que eu não sei disso, mas a gente vai estudar. E caninos psíquicos, beleza, ele usou um ataque do tipo psíquico, eu não esperava. Mas eu sei que esse bichão aí pode aprender o Wild Charge, então a gente não pode dar mole com ele não. Eu vou spamar ataque de gelo aqui, eu sei que ele não vai estudar isso, mas não tem jeito, rapaziada, a gente tem que tentar. Ó, ele deixou passar. A gente poderia ter carregado um terremoto aqui, mas eu não sei se isso seria muito bom ou não. Bom, a gente já perdeu bastante vida, eu acho que está na hora de a gente deixar o nosso Warmer descansar em paz, infelizmente. Beleza, caninos psíquicos, será que a gente aguenta? Ó, aguenta um pouquinho. Ah, quase que a gente não dá o ataque, meu Deus do céu. Ok, ok, tranquilo. Vamos dar aquele ataquezinho de gelo só para deixar ele esperto e pronto. Cara, eu acho que o melhor que a gente pode usar aqui... Vamos de Mewtwo, rapaziada. Porque o nosso Niddle Queen, ele não aguenta nada. Eu acho que o Mewtwo, ele tanca um canino psíquico aqui de boa, vamos ver. Eu vou deixar passar, eu espero que não venha um segundo ataque que eu não estava esperando. E caninos psíquicos, beleza. Ataquezinho psíquico, né, mano? Contra Mewtwo, não vai ser nada daquelas coisas, mas diminuiu a defesa do meu Mewtwo que já não é das melhores. Ok, mas agora a gente tem dois ataques carregados com Mewtwo. A gente tem explosão focalizada, mas pelo Pokémon que ele botou aqui não vai ser muito útil não. Então, golpe psíquico usada, pum, gastamos um shield, vamos dar mais outro, beleza. E depois desse outro, a gente já vai trocar de Pokémon, porque eu não vou deixar ele farmar o nosso Mewtwo de graça. Então, não vamos dar energia de graça pra ele, já troca aqui. Ele não tem shield, vai tomar farm e down. Estamos gigantes na partida. E ele vem de Pokémon psíquico, ele entra com Mewtwo e poder da terra pode resolver a situação. Vamos ver, mano. O problema é que o Mewtwo tá dando muito dano nesse cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Pimba! Eita, prela, vambora, conseguimos, guys! Primeira vitória, o time tá redondinho. Beleza, beleza, mano. Foi no limite, mas foi bem jogado. Ai, 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 vamos lá. Beleza, batalhazinha, Ultraliga de novo. Gostei, mano. Gostei, gostei. O Mewtwo não tem muito como ele errar, rapaziada, porque o Mewtwo ele tem a questão do elemento surpresa. O Mewtwo ele vai tirar shield, porque não dá pra saber qual ataque ele vai usar, mano. Então, não tem jeito. E mesmo, às vezes, quando o ataque não é efetivo, ele dá muito dano. Então, o que você vai fazer contra um bicho desse? Beleza, ó. Agora eu preciso concentrar, rapaziada. Porque o único jeito desse Swampert me destruir é se ele usar o terremoto. Beleza. Aqui ele não tem terremoto, então a gente pode tancar. Ele vai usar Hydro Pump. Se a gente tomar um terremoto dele, o negócio fica esquisito. O primeiro Hydro Pump do Swampert, ele dá depois de 5 ataques. O segundo, ele dá depois de 4 ataques. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque agora ele vai atacar mais rápido do que da primeira vez. Beleza. Ele tancou o ataquezinho de gelo. 4. Beleza, ele já tem um ataque. Tá, eu acho que ele carregou um aqui a mais, hein, guys. Beleza, eu vou deixar passar aqui de novo. Água Barrenta, legal. Ele tentou beitar, vacilou demais, vacilou demais. Vai tomar de graça. Eu não pretendo shieldar aqui, né, rapaziada. E se ele usou Hydro Pump e Água Barrenta, significa que ele não tem terremoto. Então, essa batalha aqui tá muito suave pra gente. E ele trocou de Pokémon. Mano, ele botou Pokémon lutador. Aí, a estratégia. Nossa, quase que eu me esqueço, rapaziada. Eu coloquei o Mewtwo somente pra lidar com Pokémon lutador. E eles caíram como patinhos. Toma, rapaziada. Super efetivo. Blau. Explosão. Tchacabum. Legal demais. E agora, pra finalizar, ele veio com o Rock Chorus. O Rock Chorus, ele tem impulso de água. Cara, eu acho que ele tem algum ataque Dark. Eu vou shieldar, mano. Golpe deslizante, é. Que ataque Dark que eu viajei. Beleza, guys. Cara, aqui acabou, não? Eu acho que aqui ganhamos. Já praticamente derrotamos tudo dele. Beleza. Coisa linda, guys. Aqui acabou, mano. Vamos dar farmidão nesse safado. Ele não tem mais shield. A gente shielda aqui o ataquezinho dele. Vamos carregadíssimo pro Swampert. E ele não tem o que fazer. A vitória é nossa, guys. Tá aí o noturno. Eu sabia que ele tinha algum ataque Dark. Beleza. E agora aqui, a gente vem de malandro. Psíquic. Impulso, não é impulso. Psy Strike. Psy Strike. Na cabeça do Swampert e toma. Aí, ó. Não derrotou, não. Mas aqui já tá encaminhado, guys. Aqui já tá encaminhado. Vai tomar mais um. E é isso. Coisa linda. Mais uma vitória. E estamos 2-0 no nosso set. Vamos embora. Finalizadinho. Vamos pra próxima. Beleza, família. Cara, eu tô gostando muito. Eu tô achando que esse time aqui ficou realmente muito bem pensado, rapaziada. Porque esse Whelmer, ele tá aparecendo muito no PvP. Muito mesmo. Ó, trocou pra tipo Raio. Cara, vamos entrar com o Mewtwo aqui. A gente podia ter usado o nosso Nidoqueen, mas de boa. Mas basicamente, rapaziada. O Whelmer, ele tá sendo muito utilizado no PvP. O que significa que muita gente vai jogar pra counterar o Whelmer. Com isso, a gente pode ver muitos pokémons do tipo lutador aparecendo aqui no PvP. Então, usar um counter de lutador é algo muito benéfico pro nosso time. Belezinha, mano. Esse cara aí ataca rápido, hein. Ele carregou rapidinho o ataque dele, velho. Tá, forçamos um shield. Legal. Eu acho que a gente pode shieldar... Opa. Ih, ele deixou passar. Tá bom. Beleza. Agora a gente entrega o Mewtwo. Ele tá com uma energiazinha carregada, mas eu acho que estamos de boa. Ok. Será que ele shielda de novo? Ih, catapimba. Entregou o pokémon cheio de energia. Cara, esse maluco tá completamente perdido na partida. Tá? A gente vai ser farmado aqui, mas sem problemas. Estamos com o ataque carregado. É só spamar aqui e pronto. A gente ataca primeiro. Maravilha. Ele vai ter que shieldar, guys. Senão o Dragonite dele vai de vala. Cara, tá muito bom pra gente o jogo. Show. Shieldou legal. E ele veio de Swampered. Cara, vamos de Niddle Queen aqui? Vamos de Niddle Queen aqui? Porque a gente tem uma vantagem muito absurda contra aquele Dragonite usando o nosso Wellman. Então vamos tentar preservar ele e ver o que a gente consegue. Tá. Os ataques de água aqui eu sei que vão doer, mas a minha intenção aqui é tentar dar pelo menos um poderzinho da terra nele, que eu acho que vai ser legal. O problema é se ele conseguir me dar dois ataques antes de eu dar esse poder da terra. Aí o negócio vai ficar esquisito. Mas eu vou rezar pra que dê tempo. Mano, um Hydro Pump dele aqui, ele me leva. Isso, beleza. A gente só precisava disso aqui, guys. A gente só precisava disso aqui. Porque agora mesmo que a gente seja derrotado, o Elmer vai fazer a limpa pra cima desse cara. Beleza, mano. Tá lindo, guys. Tá lindo, guys. Tá completamente do jeitinho que eu quero. Agora um Hydro Pump vai derrotar aqui. Isso aqui é fato. Beleza. E agora é farm down do Elmer e a gente tem lança congelada prontinha pra dar na boca desse Dragonite. Acabou, guys. Dragão e voador. O que significa que ele vai tomar 4x de ataque tipo gelo. Tá aí, minha galera. Finalizadinho? Coisa linda. Ai, como tirar doce da boca de criança. Não façam isso, tá? Beleza, vamos lá, rapaziada. Coisa linda. Uh, tamo muito bem. Vamos pra próxima partida, cara. Tamo embalado. Beleza. Warren contra Swampage. Novamente, essa metipa aqui pra gente é de boa. A gente só precisa ficar ligado se ele não vai carregar terremoto. Ele deu 3, 4, 5 ataques. Beleza. Vem Hydro Pump por aí. Tá. É só. O importante dessa metipa aqui, rapaziada, é você ficar ligado de quantos ataques ele deu. Se você conseguir não tomar os golpes dele, o terremoto, você tá suave. Eu acho que ele deu um hit aqui, mano. Tá, beleza. Vamos dar um dano legal. 1, 2, 3, 4. Beleza. Ó. Ó. Ele já tem Hydro Pump aqui, mas ele ainda tá dando ataque. Temos que ficar ligado porque pode vir terremoto. Beleza. Ih. Aí, ele vacilou demais. Tá. Aqui eu vou shieldar, rapaziada, porque provavelmente pode ser terremoto. Vamos ver. Onda de Lama. Ah. Ataque do tipo Poison, rapaziada. Venenoso. Beleza. Charizard. Tipo fogo contra tipo gelo, só que a gente também é tipo água. E os nossos ataques de gelo vão dar dano nele por ele ser voador da mesma forma. O Charizard não é um pokémon que tanca muita coisa, então... Essa metipa aqui não é tão ruim, não, guys. Basicamente, a gente vai levar dois pokémons dele só usando o Oren. Ótimo. Ótimo. Cara. Eu vou deixar ele bater aqui. Guard de dragão. Caraca, eu imaginei que fosse isso, guys. Meu Deus. Cara, eu tô jogando muito bem. Que isso? Nem pareci eu, velho. Tá. Ótimo, guys. Ótimo. Que partida perfeitinha. É a perfeitinha do Chris Brown essa daqui, velho. Tá. Ok. Perdemos o Oren. Mas já tá encaminhado. E eu acho que a gente pode vir nesse daqui, ó. A gente pode vir nesse daqui. Guys, tem farm down aqui, tá? Tem espaço pra farm down aqui. Vamos shieldar e vamos tentar levar esse carinha aí. Pode ser garra do dragão aqui. Rajada de fogo. Perfeito. Usamos os shields na hora. E ele saiu. Cara, botou um tipo planta. Vai tomar veneno na cabeça. Aqui é pesticida na boca. Vamos, né? Nossa senhora, mano. Tá muito bom isso aqui. Lâmina de fogo. Ah, não. Isso aqui vai ser muito ruim. Ah, não. Ah, é verdade, gente. É venenoso, né? Beleza, guys. Beleza. É mais pra gente poder ter uma utilidadezinha aqui pro nosso Little Queen. Porque senão ele ia ficar à toa aqui. Não ia fazer sentido nenhum. Vamos tentar pelo menos deixar a barra limpa pro nosso Mewtwo já ficar um pouquinho mais encaminhado. Beleza. A gente volta com o Mewtwo aqui, guys. Farmar um pouquinho. Vamos dar um psíquico. Vamos ver se a gente força a shield. Ou pelo menos deixa ele fraquinho aí. A gente tá com um shieldzinho de vantagem, se eu não me engano. Beleza. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Perfeito, guys. Eu acho que o Charizard dele não tá com energia, né? Tem que lembrar que ele tá com Swampert também, guys. Cara, é o jogo não... Ah, tá. Beleza. Farmamos o Swampert. Ganhamos uma energiezinha. Yes! Nice demais, moleque. Vambora! 4-0, né? 4-0. Mais uma partida. E a gente pode finalizar esse set invicto. E a gente já vai subir de ranking, eu acho, tá, rapaziada? Caraca, coisa linda. Ranking 18. O Oren contra Togekiss. Essa metiope aqui é nossa, tá? Pokémon Vador contra Gelo. A gente tá suave. Beleza. Será que ele vai trocar de Pokémon? Tem que ficar de olho ali. Ele trocou. Ele entrou com Azumarill. Ele botou Água e Fada. Provavelmente é Azumarill, rapaziada. Ou pode ser Prismarine, né? Tapufine. Cara, eu ia chutar Tapufine. Eu juro pra vocês que eu ia chutar Tapufine. Ah, não! Caraca, aqui. Tô viajando. Tipo Poison Guys. Mano, vacilei muito aqui. Galera, uma coisa que faz muita diferença em qualquer batalha. Faça a troca rápida. Eu vi que era Pokémon Fada. Eu podia ter simplesmente só trocado, mano. O Nidoqueen, ele é só pra defender Pokémon Fada. Eu vi Pokémon Fada e não troquei de Pokémon. Eu fui muito vacilão aqui, velho. Tá, eu vou chutar de novo aqui, mano. Eu quero dar Farm Down. Como ele tem duas Fadas, vale a pena a gente guardar o Nidoqueen. Ele provavelmente vai ter que mostrar agora o terceiro Pokémon dele. A gente já vai saber o time dele inteiro. Já vai poder finalizar a nossa estratégia. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que é que ele traz. Será que ele volta de jogo aqui? Seria meio burrice, mas... Tá, ele veio de tipo Dragão. Tá, vamos usar Poder da Terra aqui, rapaziada. Eu acho que é o nosso melhor ataque. Caraca, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Eu acho que não vai dar pra usar dois Poder da Terra. Então, a nossa energia guardada não vai ser tão útil assim. Fora dela! Perfeito! Perfeito! Cirúrgico! Godi! Godi! Beleza! Tá, tiramos todos os Shields. Tipo Dragão e tipo Voador. O Warren agora, ele vai só limpar isso daqui, guys. Se bem que o Rock Chorus, ele tem ataque do tipo Lutador. Então, eu dei uma vaciladinha aqui. Mas, beleza. Ele não tem ataque que vai dar muito dano na gente carregado. Ele só tem ataque Lutador que vai dar muito dano. Belezinha aqui, cara. Será que tem espaço pra duas Lanças congeladas? Tá, vai bater a primeira. Limba. E vai bater a segunda. E aí, fica um x1 do nosso Mewtwo contra o Rock Chorus. Beleza, já bota pra trocar aqui pra não ter risco dele farmar no Warren. Já troca rapidão. Eu não sei quem ganha isso aqui, rapaziada. Sinceramente, vamos simplesmente rezar. Caraca, a última partida. Ser decidida num detalhe desse é sacanagem, velho. Tá, beleza. Pimba. Yes! Vamos, Mewtwozada! 5-0 na boca! Que timaço! Que timaço! Caraca, mano. Arrebentamos! 5 partidas, 5 vitórias, invicto total. Que isso, amassamos! Rapaziada, que set perfeito. Cara, muito bem jogado. Menção honrosa pro time, porque esses pokémõezinhos lutaram guerreiros. Mas, cara, eu tenho que dizer... Rapaziada, eu joguei bonitinho. Oh, eu tô impressionado, mano. Fazia tempo que eu não fazia um set perfeito desse. Muito bom! E eu acho que depois de capturar essa Marine aqui, a gente vai para o ranking 18. Sim! Beleza, rapaziada. Estamos a dois passinhos de começar a disputar com os melhores do mundo no rankingzinho. Caraca, coisa linda. Rapaziada, muito obrigado a você que se inscreveu até aqui. Já fica a dica aí, cara. O Walmer e também o Nidoqueen estão destruindo. Não só na Ultra, mas eu vi que teve gente que estava usando eles na Great também. O time tá maravilhoso. Basta você saber quem vai ser a terceira peça pra completar. Então, dá uma olhada boa. Tem gente que usa Scrag. Nunca vi ninguém usando Mewtwo. E também nunca vi ninguém usando Giratina. Mas eu testei e funcionou. Porque esses dois pokémons, eles jogam praticamente sozinhos, mano. Eles são muito, muito bons. E vão conterar as fadas. Vão conterar tudo bonitinho, tipo planta. Cara, é maravilhoso. Muito bom esses dois, rapaziada. Vale a pena usar. Se você puder, adquira um e invista neles. Tamo junto, minha família. Muito obrigado a você que se inscreveu até aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou dar essa. Valeu, falou e tchau.